O maior amor do mundo és tu A paixão da minha vida és tu Meu amor Vermelhou O calor que me acresce és tu Essa luz que me ilumina és tu Meu amor Vermelhou Quem me faz seguir em frente és tu Quem me dá força e coragem és tu Meu amor Vermelhou Quem só quer me ver sorrindo és tu A minha felicidade és tu Meu amor Vermelhou Ao te olhar do meu melhor olhar Eu te filmei revelando o meu segredo Meu amor Vermelhou Vermelhou Me imaginei na cena do meu filme tu e eu Nos amando ardentemente Meu amor Vermelhou Vermelhou Onde o mundo é mais bonito Onde o mundo é mais bonito Meu amor Vermelhou Vermelhou O meu amor O meu poder és tu O meu poder és tu O meu desejo és tu Até meu fogo és tu Minha fúria, minha guerra, meu sangue és tu Vermelhou Vermelhou Vá quem ama a vida O amor sem despedida Palmas pra esse amor Palmas pra esse amor Que nós tanto desejamos Meu amor Meu amor Meu amor Vermelhou Vermelhou O meu poder és tu Até meu fogo és tu Minha fúria, minha guerra, meu sangue és tu Vermelhou Glor야 Vermelhou